Mãe, essa sua filha ingrata e bastarda não quer mais saber de sofrer. Eu vou sair por aí procurar o meu destino. Um dia eu volto. Sua Selena. Ai, que menina mais cabeçuda! Minha filha foi embora, Faminondas! Se largou sozinha nesse mundão de meu Deus, montada no lombo daquele cavalo? Tinhosa, teimosa, jumenta! Camila, vamos fazer uma coisa aqui. Vamos tomar um refresquinho de maracujá, que é bom para acalmar os negros, para assentar a cabeça. Não fica assim, não. Logo, logo eles vão estar de volta. A Selena e o meu Jorginho, tudo se ajeitam nessa vida. Cabeça dura essa menina. Mais teimosa que uma mulamanca, senhor. Podia bem ter se casado com o Jorginho, que iria fazer ela feliz. Até lá com a almofadinha, pronto, depois tudo se ajeitava. Mas não. Teve que gostar de quem não devia. Minha filha está sofrendo muito, Faminondas. Ela está amando sem ser amada, puxa vida. É o delegado, né? Esse tal de Chico. Coronel, com licença. O delegado Chico está lá na sede, mas um outro sujeito querendo falar com o senhor. O senhor pode ficar à vontade nas minhas terras, delegado. Se quiser, eu mando alguém lá buscar o Casimiro, que é pra mal de eu ter essa conversinha com ele aqui. Eu agradeço. Agradeço, senhor Faminondas, mas eu... Eu mesmo prefiro ir buscar o cara. Queria sua gentileza só pra arrumar umas duas montarias pra nós. Pra mim, o Azevedo. Ah, senhor. Ô, João. Sim, senhor. Arranha dois cavalos lá. Montaria? Não dá pra ir de carro? Não, não tem estrada que dê acesso até onde a gente tem que ir. Então, coronel, pode arranjar um cavalo só? Eu espero o delegado Chico aqui. Se é que isso não vai incomodar o senhor. O doutor aí não sabe montar ou tem medo de animar? O senhor sabe como é, né? Eu sou carioca. Não conheço bem essas coisas que não tem botão pra desligar. É, essa é muito boa, senhor Azevedo. Vocês lá na cidade estão mais acostumados com coisa de botãozinho, né? É. A nós aqui na roça, não. Nós aqui estamos acostumados com a natureza. É. O frio aqui vem... Não vem no pareio, não. Ele vem do tempo. A boia aqui, nós esquentamos no fogão de lenha. E o leite vem da vaca, não vem em caixinha, não. É verdade, é verdade. Mas eu sempre fui fascinado pela vida rural, coronel. Meu sonho era conhecer uma fazenda de gado grande como essa que o senhor tem. Ah, mas é a hora que o senhor quiser, né? Quer começar por onde? Pela sala, pela casa, pelo currar, pelos pastos? Pela casa. A poeira da estrada me deixou a goela seca. Eu queria tomar uma aguinha. O senhor vai beber uma água limpa, fresquinha, pura. Vida da fonte. Ou o senhor prefere um suco de uma fruta colhida na hora? Eu ia mesmo fazer um suco de baracujá pra minha amiga e vizinha, dona Camila? Não, uma água mesmo. Então, vamos lá. Seu delegado. Antes de ir embora, será que eu podia ter um particular com o senhor? Mas é claro, dona Camila. Claro. O delegado chegou na hora mais do que certa. Chico, por favor. Só Chico. Nesse caso, é com o delegado mesmo que quero falar. A minha Selena está desesperada. Ela sumiu no mundo. Subiu no lombo do Arizona, foi embora. Deixou o recado dizendo que um dia volta. Mas eu quero a minha filha de volta hoje. A senhora tem alguma ideia pra onde ela ter ido? Ela se embrenhou nesse marto aí. Deve de estar querendo esfriar a cabeça. Se eu fosse mais nova, eu montava no lombo desse cavalo aí atrás dela. Mas eu já não tenho mais saúde pra isso, não. O coronel também podia me emprestar uns homens. Mas o senhor sabe como é essa gente. Depois eu vou ficar falando da minha filha. E como o senhor vai se meter na mesma direção? Por que que ela fugiu assim, né, Camila? Pra onde ela foi? Só Deus sabe onde se meteu a minha filha. Mas o motivo disso eu sei muito bem. O motivo tá aqui, plantado na minha frente. E se chama Chico. Você não precisa falar nada. Eu sei que isso pode parecer estranho. Mas gente da Roça é assim mesmo. Gosta ou não gosta e vai direto no assunto. O senhor é um homem casado. Mas como autoridade sabe muito bem o que pode e o que não pode fazer. Por favor, acha a minha filha. Mas traz ela de volta pra mim. Ei! Ei! Que pena ele ser casado. Tá aí um homem macho como minha filha merecia.